Esse é o DJ Rosa, o moleque é boladão O moleque é boladão É o DJ L.A. Tá ostentando o beat, porra Ostentando o beat, porra É o DJ Giga É Mandelão, né pai? É Mandelão, né pai? É o DJ Giga Aonde você tava, eu te procurei Você me deu um pedido, mas agora eu te encontrei O DJ falou que te viu lá no bailão Eu vim na captura pra foder teu bucetão Eu vim na captura pra foder teu bucetão Aonde você tava, eu te procurei Você me deu um pedido, mas agora eu te encontrei O DJ falou que te viu lá no bailão Eu vim na captura pra foder teu bucetão Eu vim na captura pra comer teu bucetão Eu vim na captura pra comer teu bucetão Eu vim na captura pra comer teu bucetão O DJ falou que te viu lá no bailão Eu vim na captura pra foder teu bucetão Ela tá muito louca de lançar perfume Tá falando inglês e quer dar pulse Eu quero buc, buc, tô querendo buc, buc Eu quero buc, 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 tô querendo buc, buc Eu vou botar, vou botar, vou botar a minha piroca agora Ela vai ficar de quatro rebolando por uma louca Ela vai ficar de quatro e vai sentar no DJ Rosa Esse é o DJ Rosa, o moleque é boladão O moleque é boladão É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Ostentando o beat, porra É o DJ Giga É Mandelão, né pai? É Mandelão, né pai? É o DJ Giga É Mandelão, né pai? É Mandelão, né pai?